Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais. Aqui na Legítima Super 10 tem jarra de vidro, 1 litro e 600ml por apenas 10 reais. Só 10 reais? Eu disse apenas 10 reais e tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem quadros, na Legítima Super 10 tem sandálias, tem chinelos. Na Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais. Eu disse apenas 10 reais, é só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem também caixa organizadora, 18 litros por apenas 10 reais. Só 10 reais, é só 10 reais. Porque aqui é a Legítima Super 10, a Legítima Super 10, em Joinville, bem no centro, na Doutor João Colim, número 125. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais. Legítima Super 10, em Joinville, bem no centro, na Doutor João Colim, número 125. E aí Legítima Super 10, em Joinville, bem no centro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.